Música 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 Eu vou pegar meu cabelo com o Mário Mostro O que ele está tirando a festa de amanhã Eu tô gostando muito do que eu não quero E vamos todos nós no nosso velho adotinho Agora, coitado, eu tô com ele Diva! A bicharada fica toda a sangrada É um tal de quebra, 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 quebra E nessa linda de samba, meu amigo Então todo mundo o maluquinho Agostou, quebra, quebra, quebra A galera vai chegar Subindo a portada do velho Agora a gente vê que nesse ação Tá saindo ela no seu bola E o e o e o que pensa e faz no ouvir o rock Parece que embala, e ai, 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 ai Quando o capama, e ai, ai, ai É só vai ver nessa ai, 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 Alucina a multidão Parece que embala, e ai, 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 ai Que boca rola, iaiaiaiai Que mais heiaiaiaiaiai Alucina, alucina Pula, pula, pula Essa roupa, alma Usa a atividade, segue Amizando o robinho Não da cansa Sim Que mais Que é a loucina, uma zã E a luta, 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 e a l Não, não é o mineral.